E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo... Playstation! Bora pessoal pro resumo da semana, lembrando aí todos os links na descrição do vídeo, bora? Bora! Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. O primeiro é Prime Game, resgate do loot, hein, beleza? Bora pro próximo? Legal e bonito! Destiny 2, como pegar o emblema secreto na Orla em mananhada, é isso aí! Bora pro próximo? Irineu! Jogo grátis Epic Games, é um pack jogo, bora! Nem vi... Destiny 2, emblema secreto na Lua, bora! Que demais! Destiny 2, localização do Shuro, agente secreto dos noves! Quê? Ó... Eu falei uma palavra errada! Promoção imperdível na Playstation Store, Sniper Ghost Warrior! Hi Lorena! Dois show, hein, beleza? Bora pro próximo? Mais ou menos , mais ou menos, mais ou menos! Como resgatar o emblema do Festival do Finado? Foi o assalto mais difícil da minha vida! Bora! E morreu É isso aí pessoal, todos os links na descrição do vídeo Se você gostou do vídeo dá joinha Compartilha e se inscreva no canal É nóis Alan Playstation De todo o povo brasileiro